Larga o pau aí nessa porra da saúde porque eu vou fazer a mesma coisa A mesma coisa, o dinheiro que tu tem eu também tenho Mas eu não tenho culpa, amor Eu também não tenho culpa, eu também não tenho culpa Eu também não conheço e não tenho obrigação de conhecer Não é porque eu dirijo essa merda que eu tenho obrigação de conhecer Agora respeitar, você tem obrigação Me respeita Você que começou a tratar com ignorância e gritando no trânsito Eu comecei a reclamar com o meu direito de reclamar E você começando a me sacanear Por que que aceitou essa porra? Aceitei porque eu quis Porque é meu trabalho Eu tenho o direito de reclamar É meu carro, meu dinheiro, meu dinheiro E não é barato não, meu trabalho E por que ela não perguntou antes de eu entrar do carro pra onde nós iríamos? Não interessa, isso não interessa Porque se cada pataveta que eu pego eu vou perguntar pra onde você vai Tá louca? Onde que existe isso, cara? Onde que existe? Pra onde que tu vai? Ah, vou pra tal lugar Foda-se Foda-se Me ensina a conhecer Ah, eu vou pra puta que pariu Falar, ah, beleza, eu vou lá então Beleza, vou aqui levar lá na puta que pariu Merda! Meu dia, faz uma porra Eu sou assaltado Todas as putas Ainda tem que aguentar isso Só tem que aguentar isso Sou obrigado Se vira, tem que me levar Tem que levar o caralho Tchau